Boas, boas pessoal! Bom dia! André Oliveira, canal Brasileiro na Europa! Beleza com vocês? Espero que sim! Estou aqui em óbidos! Bom sucesso! Daqui a pouquinho eu vou conhecer aqui um novo empreendimento que vai ser lançado. Aliás, vou colocar no canal, vou colocar no nosso site também, que vai ser lançado agora no próximo domingo. Se você curte o canal, tem interesse de saber sobre imóveis em Portugal. Fica ligado que no próximo domingo eu vou mostrar aí o nosso novo site com os imóveis, tudo bonitinho, tá bom? E é isso! Ah, olha só que bonito aqui, ó! Deixa eu mostrar aqui pra ele. Pois vocês colocam aí no Google, bom sucesso, óbidos, que aparece. Bom, o papo é o seguinte, pessoal, é normal, né? Que quem esteja no Brasil, nunca veio aqui, tenha dúvidas que pra nós são básicas, né? E eu entendo isso porque quando eu tava no Brasil, quando eu nunca, não conhecia aqui Portugal, não conhecia Europa, agora aqui quase 20 anos, já conheço vários, vários países, várias cidades, já tenho uma percepção diferente das coisas. Mas quando eu tava no Brasil, não fazia ideia. Então eu vou explicar aqui algumas coisas importantes pra vocês entenderem. Primeiro, a questão do tempo, a questão do timing das coisas, burocracias, né? Eu sinto que os brasileiros que compram comigo, compram com a minha assessora imobiliária ou diretamente com a minha imobiliária, os imóveis que são meus, como no Brasil as coisas têm uma outra velocidade, eu lembro, né? Então as pessoas ficam um pouquinho ansiosas, porque às vezes o processo aqui, o processo aqui, ele é ligeiramente mais lento. Ah, é muito mais lento? Não, não é muito mais lento, mas há situações que, sei lá, você quer um documento, né? Em vez de você, em vez de demorar um dia, pode demorar dois, três, né? Quando você, por exemplo, pede uma avaliação por um banco pra avaliar o imóvel, o que acontece é que aqui, quando você pede avaliação, veja, eu peço hoje, né? Hoje é quarta-feira. Então o pedido vai chegar pro avaliador na sexta-feira. Sexta-feira o cara não vai fazer. Aí vai na segunda-feira. Aí na segunda-feira ele vai fazer e tal, vai mandar o relatório pro banco e o banco vai nos encaminhar isso na próxima quarta-feira. Ó, chegou aqui o resultado dessa avaliação. Então, coisas que eu admito que poderiam demorar dois, três dias, era básico, né? Aqui realmente pode ser um pouquinho mais lento, mas as coisas andam. E há um ponto importante que eu acho legal a gente frisar, que é, e por que as coisas são mais lentas? Porque realmente é mais burocrático? Em algum sentido, sim, mas por outro lado, as coisas aqui passam por mais crivos, por mais, por mais pessoas, né? Então isso também permite que as coisas venham mais certas. Não haja tantos erros, não haja tantos problemas depois que faz. Imagina, você compra um imóvel e aí vem documento errado, enfim. Não acontece isso. Por quê? Porque mais pessoas vão certificar aquele, aquele documento, ou aquela compra, ou aquela transação, ou aquele escritura, entendeu? Então, às vezes mais vale calma e fazer as coisas com calma pra que as coisas saiam corretamente. Eu acho isso. Isso é uma coisa que eu aprendi aqui. Eu, quando cheguei aqui, também tinha aquela velocidade do Brasil, São Paulo. Imagina, eu sou de São Paulo, né? Eu lembro que quando eu entrei pra minha primeira academia, aliás, não foi a minha primeira, foi a segunda. O processo pra eu entregar os documentos e eu conseguir dar aula, na época, demorou um pouquinho e eu tava habituado. A gente sabe que em São Paulo, por exemplo, você chega numa academia, o cara gosta do seu trabalho. Ele falou, ó, amanhã você começa, entendeu? Na verdade, aqui, não sei como é que tá agora, eu tô um pouco fora da área do fitness, mas há bem pouco tempo atrás. Não é assim, você vai pra uma entrevista, você... é como se fosse uma empresa grande, você vai pra uma entrevista, depois eles vão avaliar teu currículo e depois você vai entregar os documentos. E depende de algumas academias, algumas empresas também, você tem que fazer um relatório médico, tem que passar por um médico, que é uma avaliação do médico do trabalho. Então, veja, as coisas acontecem, funcionam, funcionam, mas realmente tem alguns passos que são mais certos, porém, obviamente, um pouco mais lentos, tá? Então, eu já tô habituado com a ansiedade dos clientes e é normal, né? Porque eu vou aqui conversando, vou explicando, olha, já pedi o documento tal, agora estamos aguardando que o documento chegue pra próxima fase, porque as coisas vão acontecendo por fase, né? Então, imagina, você vai comprar um imóvel, então, primeiro, a gente vai pedir, se for empréstimo bancário, vamos pedir uma pré-aprovação pro banco. Pô, isso demora mais ou menos uma semana. Aí, pô, André, já vai vendo imóvel pra mim, não sei o quê. Não, calma, calma, porque pode ter boas surpresas do tipo, já aconteceu várias vezes. Imagina, o Cleide falasse pra mim, André, eu acredito, pelo meu rendimento, que o banco vai me emprestar 200 mil euros. E vi uma resposta mais positiva, não, afinal, André, o banco me emprestou 250. Também já aconteceu uma vez ou outra, a pessoa achar que vai ter 200 e vir 180, 170. Acho que foi uma vez só ou duas, acho que foram duas. No resto, quase sempre é o contrário. Então, o que acontece? É o processo. Eu não vou procurar imóvel enquanto não souber o quanto você pode gastar. Aí, ok, André, já recebi a resposta aí do pessoal do empréstimo, ou vamos procurar imóvel nesse local, desse jeito. Aí, eu encontro imóvel. Encontrei o imóvel. Não vamos fazer o CPCV, o contrato, assim, acelerado. Vamos primeiro fazer a avaliação do imóvel, pra ver se os valores que você tá pedindo bate certo, se você não tem que dar mais entrada, entendeu? Aí, legal. Ó, uma semana pra pedir a pré-aprovação. Vamos dar duas semanas, pelo menos, pra eu conseguir encontrar o imóvel. Natural, imagina, ainda mais quando é um imóvel longe. Essa semana, por exemplo, eu vou a Setúbal, eu vou a Montijo. Fui há duas semanas atrás, de novo, a Setúbal. Mês passado, ah, fui a Portimão. Vocês viram, quem acompanha o canal Portimão. Há um tempo atrás, virou a Valdigaia. Entendeu? Então, vamos dar aí duas semanas, três semanas, pra eu encontrar o imóvel. Encontrei o imóvel, né? Já fizemos a avaliação bancária do imóvel. Vamos fazer agora o CPCV. O CPCV, ele tem um período aí que... Por quê? Por que isso acontece? Porque o CPCV, vocês têm que entender que é um contrato que, normalmente, né, eticamente, quem tem que propor é a imobiliária que tem o imóvel. Então, imagina, eu tô representando você, o cliente comprador. E aí você... Ó, André, vamos fazer o CPCV. Eu gostei desse imóvel. O que acontece? Primeiro, temos que esperar eles fazer a proposta do CPCV. Eles vão lá dizer algumas cláusulas e tal. E o nosso advogado pode não concordar. Aí ele vai falar, ó, a cláusula 3, a cláusula 8, nós não concordamos. Queremos alterações. Aí o advogado propõe alterações. Aí volta pra imobiliária. Imobiliária vai falar, não, beleza, nosso cliente vendedor, tudo bem, não se importa de mudar isso. Ou ele se importa. A gente não é bem assim, a gente não quer isso, entendeu? Então aí tem aí três, quatro, cinco dias até assinar o CPCV. Aí sim, marca essa escritura, tá? E isso é bom, gente, porque vocês nem imaginam como nesse tempo que acaba por... É um tempo que acaba por gerar alguma reflexão em algumas coisas, entendeu? Acaba gerar uma reflexão tanto do cliente vendedor como do cliente comprador, como também da imobiliária de coisas que só preciso fazer, entendeu? Então, eu quero que vocês enxerguem esses processos que são realmente um pouquinho mais lentos como uma coisa positiva e não como algo... Ah, não, Portugal é muito burocrático, que saco, não sei o quê. Não. Eu até hoje, graças a Deus, não tivemos nenhum problema com compra de imóvel aqui. E todos eles aconteceram, uns mais lentos do que os outros. Quando é em dinheiro vivo, obviamente que é mais rápido, porque aí a pessoa fala, André, eu quero isso, eu vou atrás do imóvel, encontro. É uma questão de marcar o CPCV, acertar os detalhes do contrato, né? O CPCV, para quem não sabe, é contrato de promessa, compra e venda, tá? E aí, acertando os detalhes, marca essa escritura para uma semana. Eu tive uma vez um caso, eu encontrei o imóvel numa terça-feira, na sexta-feira já estava fazendo escritura, entendeu? Então, veja, não é... Se você tirar esse lado mais de etapas que os bancos obrigam, e muito bem, é rápido. Agora, é óbvio, se você vai pedir um empréstimo, é mais lento, tá? Então, veja assim, eu estou falando de empréstimo bancário, de imóveis e tal, mas na compra de um carro também o processo não é muito diferente, né? Numa inscrição, por exemplo, numa escola, também tem os seus passos, você tem que mandar o e-mail com os documentos dos seus filhos, depois eles vão indicar qual é a escola que foi aceito, entendeu? Então, gente, venham com calma, por isso que eu falo sempre, a preparação para Portugal tem que ser mais ampla, ela não pode ser só financeira, ela também tem que ser psicológica, eu sei que eu bato muito nesse assunto, posso ser repetitivo, é verdade, mas ela tem que ser também mental, psicológica. E é muito louco, porque se você vem com pouco dinheiro, você não vai ter essa capacidade mental, né? Para saber aguardar as coisas acontecerem, você vai ficar nervoso, né? Imagina, você vai alugar uma casa, puta, tem um processo, gente, as coisas demoram um pouquinho, não é do dia para a noite, você não vai chegar aqui, encontrar a casa e entrar no outro dia, é muito raro acontecer isso, entendeu? E aí, se você está nervosão, porque está acabando o Airbnb, ou está acabando o seu dinheiro, a tua parte psicológica vai ficar muito abalada. Então, esse aviso, eu estou explicando o que se passa aqui, para você já vir, já mentalmente, já vir mentalizado, né? E já separar tempo para fazer as coisas. Eu costumo dizer que uma chegada em Portugal, pensando em vários fatores, como imóveis, carro, trabalho, escola, adaptação do bairro, no caso, não sei se eu falei casa, falei casa, alugar ou comprar, ela vai demorar imediatamente, gente. Você vai falar, você vai respirar, né? Você vai sentar no sofá um dia, já tenho tudo feito, mais ou menos seis meses, ok? Mais ou menos quatro, cinco, seis, sete meses. Você vai sentar um dia e falar, caramba, vai olhar para trás e vai falar, olha tudo o que eu fiz. Já comprei uma casa, já comprei um carro, já pus as crianças na escola, já estou trabalhando, já me adaptei aqui ao bairro, já me adaptei, imagina que você vai usar os transportes do seu bairro até ao trabalho, já conheço bem as coisas, já estou entendendo como é que as coisas funcionam, a cultura, os horários, um exemplo bem simples, de choque. No geral, a Europa, já fui em vários países, no geral, os horários de refeições são muito bem claros. e aqui em Portugal também, você vai almoçar da meio-dia, meio-dia, meio-dia e trinta, até no máximo quinze horas. Quinze horas. Se você chegar num restaurante pertinho das quinze, muitas vezes, o cara, o cara pode não deixar você entrar, tá? E às vezes, os brasileiros que chegam aqui, falam, pô André, eu fui almoçar três e quinze, não tinha, não me atenderam, porque eu sei, ainda mais em São Paulo, São Paulo, a maioria dos restaurantes, você chega em qualquer horário, você é atendido, e eles te fazem um prato na hora, aqui não. Então, esses são pequenos choques que você vai ter que se adaptar, vai ter que entender, né? Quem diz esse, diz outros tantos, né? E quer queira, quer não, são pequenas coisas somadas às tantas outras, dá o tal período que eu falei, seis meses, para você entender os processos aqui. Beleza? Tá feito, eu só espero chegar aqui o colega, para nós aqui, conhecemos a área, que vai ser construído, pessoal, é um empreendimento de, muito legal aqui, bom sucesso, de moradias, de vivendas, né? De casas. Eu vou por um canal, fiquem tranquilos, tá bom? E é isso. Concorda comigo, não concorda? Deixa aqui o seu comentário, tá bom? Um grande abraço, beijo, até amanhã, valeu!